Eu vou dar um cheiro no seu cabelo E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor pelas baianinhas Eu vou dar um cheiro no seu cabelo E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor pelas mineirinhas Eu queria beijar o seu corpo todinho E depois te abraçar e dar muito carinho Se você me deixar eu vou me enlouquecer Porque minha vida inteira é sonhar com você Eu vou dar um cheiro no seu cabelo E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor pelas baianinhas Eu vou dar um cheiro no seu cabelo E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor pelas baianinhas E depois um beijo nessa boquinha Ei mulher bandida Cansei de te procurar Resolvi vou lhe deixar Veja só o que você fez Você me falou de sentimento Que agora por um momento Quer se deparar de ver Bandir, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandir, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Você me falou que era sã Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou que me amava Só queria me envolver Bandir, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandir, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Vai! Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Mas se ela insistir e voltar Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado E o nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Se ela ligar outra vez Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Acabado E o nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá tudo achugando E o nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga esse sujeito mulher E vem morar mais eu Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga esse tranqueira mulher E vem morar mais eu Eu tenho um carrão Enfeitado de flor E uma cama apertada Mulher pra nós fazer amor Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga esse sujeito mulher E vem morar mais eu Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Quem é bom sou eu Sempre de uma mulher É hoje que eu É hoje que eu vou fazer zoeiro Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Tem um beijinho Dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu sou fanto Um blá 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 Se tá com medo Por favor segura a mola Que eu já tô mandando a porta Pra poder lhe arrastar Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro com a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro com a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro com a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar nesse trouxinha Quem manda hoje aqui é as aias Viu bicho Olha o tirinho 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Com assim da tua boca e não poder beijar? E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me perguntar se a paixão do que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Eu quero voltar a ser teu namorado Veja como eu sofro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby, vem Oh, oh, oh baby, baby Oh, oh, oh baby, baby Baby, Lu Eu te amo como ninguém Baby, vem Quero voltar a ser teu namorado Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby, baby, meu bem, eu preciso dos teus carinhos Baby, vem, eu te amo como ninguém Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada me segura, vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada me segura, vou mostrar como é que vai E chama, 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 chama a menina pra dançar E pra dançar, e pra dançar, e pra dançar Com o dedo na boca pode começar a rebolar E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada me segura, eu tô muito doido, eu tô muito doido, eu tô muito doido O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, xa, Deus pode parar O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, violzinho danado pra balançar, balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, violzinho danado pra balançar, balança, mas não cai, só desolivará O meu é analógico e o seu é digitar Na hora do apuro, sou quem passa o mar Mas veja, meu amigo, não me zombinar Desde o seu pequenininho, tomas o meu tijolão Desde o seu pequenininho, a gelma, toma meu tijolão Sabe por quê? Ser o lar Todo bundão tem um Todo bundão tem Todo bundão tem Todo bundão tem um Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Eu insisti e ela atendeu Chorando me respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando ela Pra dizer que estou sofrendo Eu insisti e ela atendeu Chorando me respondeu Aceita que dói mesmo É o forró Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Tô mundão de solitão Tô mundão de solitão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento tanta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou passareio que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do teu escarinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Mandei fazer na Euro Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Com meu amor passear Ela é de boa gente De família justiceira Ela filha de um tenente Da marinha brasileira Mandei fazer na Euro Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Com meu amor passear Ela é de boa gente De família justiceira Ela filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Ninguém vai me deixar Porque Gilma é maravilhosa E sabe amar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não demorou pra chegar Uma barriga de ouro e meu amor passear Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente da Marinha Brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, vira ela vencedora É de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente da Marinha Brasileira Vamos! E agora, meu bem, ninguém vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Olha, Zaya vai cortando na jaca aí Não deixa eu me pisa, rapaz, nem capina Ah, se não fosse mania, trazer remédio pra mim Ah, se não fosse mania, trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Estava 18 por um e que eu Quando nela eu vi Ouvindo aquela menina E a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa coroa apareceu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa coroa apareceu Nossa senhora Tanta mulher e minha mãe são honora, viu? Ah, meu amigo Leandro, daqui a pouco eu vou mandar a música dele, viu? Vá, vá, vá Daqui a pouco eu vou trazer uma mulher pra dançar comigo aqui no palco Ela tá ali sentadinha, só vamos Vamos lá Ah, se não fosse mania, trazer remédio pra mim Ah, se não fosse mania, trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Estava 18 por um e que eu Quando nela eu vi Vivendo aquela menina E a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu É o forró Sivaldo Costa e Dudu dos Teclados Esse é Cauã Mas se não fosse maia Trazer remédio pra mim Mas se não fosse maia Trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu E tava de zúco por oito Quando nela eu vi Vivendo aquela menina E a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Oh, minha amiga lá no Espírito Santo, viu? É Flávia? Isso Valeu minha parceira Vem, amor Vem, amor Vem, esfrei a cabeça Não deixe que me enlouqueça Somos amor e paixão Somos amor e paixão Somos amor e paixão Vem, amor Vamos viver juntinho Vivendo em nosso ninho Vivendo o nosso amor Vem, amor Vem, esfrei a cabeça Não deixe que me enlouqueça Somos amor e paixão Vem, amor Vamos viver juntinho Vamos viver juntinho Vivendo o nosso ninho Vivendo o nosso amor Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo aquela quem tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que eu tanto amava não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal E alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou E aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Eu me acabei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Me acabei querendo bem E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Me acabei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Me acabei querendo bem Estava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Estava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Estava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Estava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Daqui a pouco eu vou descer pra dançar forró Mas eu quero todo mundo aqui, mas eu quero todo mundo aqui, as mulheres Pode ver tudo aqui, ó Eu vou dançar um pouquinho com cada um Estava andando no caminho da roça, meu bem Estava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Com alegria e felicidade, meu bem Pra dançar forró Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá De volta dos teclados vou manter o mãe Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Chinela aqui, chinela aqui, chinela ali, chinela lá Na minha casa tem um bote E quando começa a berrar Ele levanta decidindo Com uma garrafa Vive me chamando pra beber Vive me chamando pra sair E todo dia de manhã O bote vem me chamar Me diga o que tu quer, bote vem Um, dois, 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 dois E todo dia de manhã Me diga o que tu quer, bote vem Um, dois, três, dois E todo dia ele me chama Aê, bote vem Vai, 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 vai Alô, Gil! Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Vai, vai, vai Ei, nossa senhora!